E aí galera do YouTube, e aí? Tudo beleza? Hoje está demandando a continuação a série do Cuphead no Clicking Infusion Eu não estou postando com tanta frequência, sinto muito É porque eu estou fazendo algumas coisas aqui em casa e aí eu não estou tendo tanto tempo para fazer os vídeos E tem alguns vídeos que eu estou planejando que eu tenho que dar uma estudada antes e editar Que é um vídeo bem diferente, não vai ser de tutorial não, vai ser de outras coisas E é por isso que está demorando E eu tinha feito um vídeo, ele durou quase uma hora se não me engano Ele deve ter durado uma hora E foi aqui, tipo, eu colocar nos comentários, fazer uns grupos aqui, momentação avançada, momentação básica Os tiros aqui, separando aqui, chubinho, chubinho aqui normal O super, tanto que eu arrumei algumas coisas já Vou mostrar aqui para vocês, ele anda, aí dá o power aqui, power em seguida Aí tem o tiro aqui, opa, aí eu tirei Aí o dash que eu tentei dar uma arrumada Aí eu consigo pular agora para a plataforma aqui Só que o que acontece é... Eu perdi esse vídeo, porque esse vídeo, eu não sei o que aconteceu Ele, eu não sei o que aconteceu Eu não sei se corrompeu, eu não sei o que aconteceu E como era um vídeo de uma hora, eu também achei que, sei lá, né Era para consultar alguns bugs e, tipo, é, não sei se valeu muito a pena Aí o que acontece, no final do vídeo eu vou tentar mostrar para vocês o que eu fiz Mas hoje, como vocês devem ter visto aí na thumb, eu vou fazer o chubinho O chubinho não É... nossa, esqueci o nome do tiro O nome do tiro É o tiro vermelho, eu vou fazer o vermelho e o charge, que é o de carregar lá, né O laranja, eu vou fazer esses dois tiros hoje, tá Aí no próximo vídeo eu vou fazer os outros tiros Eu vou começar a fazer os tiros aqui Então eu vou pegar aqui um active Deixa eu ver Eu posso pegar... eu posso tirar esse aqui, ó Excluir esse active Eu posso pegar aqui, cadê... não, esse aqui não Aqui eu vou clonar esse aqui, ó Clonar o objeto Aí eu coloco aqui, ó Aí eu coloco aqui, ó Vou renomear aqui para não ficar perdido Tiro Chubinho Eu lembro que esse é o chubinho Se não me engano Aqui tem um super, tá A gente não vai fazer os tiros super, não Vai fazer só o tiro normal, tá Do tiro vermelho, do tiro laranja Tiro... Qual eu faço primeiro? Vou fazer o vermelho Vermelho Depois eu vejo o nome Tá, eu vou excluir isso aqui Excluir aqui Deixa eu ver se tem mais alguma... não Vem aqui no stop O ideal é colocar... é... A animação, né... mas... Como no caso eu coloquei aqui Aqui a gente vai colocar só um quadradinho. Aí eu vou colocar no mesmo tamanho do chubinho. Cadê o tamanho? 23 por 11. Acho que tá bom, né? Tá, agora... O que a gente faz? Eu vou vir aqui. É, é. Aqui também. Eu vou criar... Não, aqui ó. Criar a rotatória das direções. Ele vai criar a imagem das direções aqui, ó. O hotspot tá onde? Ih, não é aí. Vou criar o hotspot pra ir. Deletar. Aqui. Agora sim. Agora sim. Criar a rotações. Deixa eu ver se o hotspot... Agora sim o hotspot tá certo. Tá, tá bom. Vou mudar o tamanho de novo aqui. 23, 19. Não tá 25 e 20. Não, é... O tiro pequeno. Eu vou colocar 21. E 12. Tá bom. É, tá certo. Deixa eu ver se tem um grupo aqui. Tem um grupo aqui do tiro. O dano. Quanto é o chubinho? 20. Eu vou colocar 10. A gente vai entender por quê. Tá, não preciso criar, né? Vou tirar isso aqui. Ah, vou tirar, vai. O outro também tá. Movimento estático. Tá, é... Vamos fazer aqui. Eu vou pegar um valor... Eu vou criar um valor global aqui. Cadê? Global. Ah, moeda, HP, inimigo. Ah, é, ó. Aqui eu tava fazendo... Eu tava já planejando o Play 2, tá? O segundo jogador no vídeo anterior. Que foi o vídeo que eu perdi de uma hora. Depois eu explico pra vocês quando a gente for fazer o jogador 2. Como eu fiz isso aí. Ah... Tiros. Não, em vez de... Aqui eu vou... 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 Vou deletar isso aqui. Eu vou colocar uma global string. Colocar tiros. E... Ah, vou usar... Vou usar a global string em vez de global value. Você pode usar a value, que é com número, mas eu vou usar com palavras. Tá, não é aqui. É... Tutorial. Ó, detalhe. Tudo que é do jogador, coloca no grupo jogador. Porque depois eu vou fazer um negócio que vai colocar... No personagem, essa programação. Eu vou colocar essa programação no personagem. Aí quando eu for fazer... Outra fase, já... É... É só colocar o personagem na fase. Aí você não precisa ficar programando tudo de novo. Que nem a gente fez aqui, ó. Foi nesse? É, foi nesse. Eu precisei duplicar e tal. Aí tive que escolher um monte de coisa. Não, aí... Tem um jeito mais fácil. No final do vídeo eu mostro como. Tá... Eu tenho que ir no grupo tiro aqui, certo? Eu vou criar um grupo aqui, pro tiro. Grupo vermelho. Esqueci o nome do tiro. Eu não vou lembrar agora. Tem um monte de gente falando... Ah, é... O nome desse tiro é esse aqui, ó. Grupo... O do vermelho... É, é normal. A gente não tá fazendo o especial. Não, peraí. Aqui... Aqui entra no tiro. E aqui entra no vermelho. Ótimo. Calma aí, não. Ah, tá certo. Uma coisa que pode fazer é o seguinte. Você tem que vir aqui primeiro. E aqui, ó. Esse aqui foi o do... O do... O do tiro é normal, o chubinho. Aqui é tudo que tem no chubinho, ó. Se não me engano, aqui já é o super. Aqui não tem nada de chubinho. Eu até dei uma arrumada. O super tá funcionando agora. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu venho em... Aqui, cadê? Adicionar nova condição. Venho aqui em... GlobalString. Entre aspas. Aqui no grupo tiro. Eu vou colocar quando... O grupo tiro. For igual a... Chubinho. Que é o nome do tiro. Então, quando o tiro... O global valor for igual a chubinho. Cadê? Cadê? Tá aqui embaixo. Aqui, quando for igual a chubinho. Eu vou colocar aqui, ó. Chubinho. Ele vai fazer esse tiro. Então, eu coloco aqui o chubinho também. Todo momento que eu for fazer o tiro. Aqui também? Aqui também. Aqui. Aqui. Por exemplo, você tá vendo... Ó, ele tá fazendo o tiro. Aqui também. Então, aqui esteja fazendo o tiro normal. Ou tiro especial também. Pode colocar já no tiro especial também, se você quiser. O tiro especial só vai ser um pouco mais pra frente. Depois a gente vai fazer os tiros. Todos os tiros. Não tem muito o que fazer nos tiros especiais. Tá, então vamos ver se tá funcionando. Fazer um teste aqui. Toda vez que eu tiro, vou dar o... Aí. Dá uma travadinha. Tá, tô atirando. Agora eu vou vir aqui. E vou apagar isso aqui, ó. A variável não é mais chubinho. É outra variável. Opa. Aqui. Não sai nada, ó. Tá vendo? Porque não é mais a variável chubinho. Porque eu apaguei a variável chubinho. Certo. Então... Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, eu posso pegar a mesma coisa aqui. Eu vou copiar e jogar no vermelho. Tá certo? Tá, tá certo. Tá, cadê o vermelho? Eu coloquei por cima. Aqui, ó. Vermelho. Aqui, ó. Normal. Eu vou apagar isso aqui, ó. Não precisa dessa aqui, não. Normal. Edit aqui, ó. Aqui, normal. Vermelho. Tá. É... Eu vou criar um nome que é... Aqui, ó. O tiro vai ser vermelho. Vermelho. Ó, tem que colocar entre aspas. Porque o que acontece, ó. Se você tirar as aspas, ele não entende como uma variável de string. Ele... String. Ele... É string. É isso aí. Ele entende como uma variável de valor. Por exemplo... Eu acho que... É, aqui não funciona nem. Porque, no caso, eu tô comparando um global string. Ou seja, eu tô comparando um valor de... É... String. Que seria letras, por exemplo. Palavras, frases. Por isso tem que colocar entre aspas. Porque quando você coloca entre aspas, ele entende como um... Não como um valor. Ele entende como uma palavra. Que, de certa forma, não valor pra gente. É isso que eu posso dizer. Não sou o especialista em programação, mas é o que eu aprendi. Agora, tá vendo isso aqui com o chumbinho? A gente vai excluir. A gente vai ter copiado antes, né? Pra não ter que ficar excluindo o chumbinho. Exclui aqui. Aí, coloco aqui o tiro vermelho. Tiro vermelho. Aqui também é tiro vermelho. Exclui o chumbinho. Aí, eu fazendo. Tiro vermelho. Exclui o chumbinho. Deixa eu ver o que mais aqui também. Aqui também. Tá, o que acontece? O tiro vermelho. Ele dá... Acho que... São quantos projetos? São um projeto na diagonal. O que acontece? São vários projetos que lançam. E não lançam só um projeto. Tanto quanto mais tiros você acerta nele. E quando você tá perto. Mas não dá. Porque mais projetos tá batendo no inimigo. Então, eu vou fazer o seguinte. Cadê? Aqui. Aqui, por exemplo. Eu vou editar. Lançar o objeto. Lançar esse objeto. Certo. Tá, qual é o problema? Ah, tá, tá. Eu tenho que apagar aqui, então. Apaga aqui. Nossa, isso vai demorar. Ó, launch object. No caso, eu quero o tiro vermelho, por exemplo. Então, eu venho aqui. Coloco aqui, ó. Pra direita. Ele é mais lento que o pre-shooter, eu acho, né? O pre-shooter é o chumbinho, no caso. Deixa eu ver. Vou fazer de novo. Out object. Aqui, ó. Tiro vermelho. E eu vou fazer a mesma coisa de novo. Só que nessa vez eu vou mudar a direção. Aí, tá vendo? Essa aqui era a direção primária. Que é a pra direita. Então, ao invés de colocar pra direita, eu vou colocar mais pra cá, ó. Aí, vai. Aí, já tem uma coisa, já, ó. Eu já vou... Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer o seguinte, ó. Pra mostrar como ficou esses tiros. Vou vir aqui. Aqui é só pra testar... Aqui é só pra trocar de arma, tá? A gente vai fazer a troca de arma no inventário mais tarde. Quando eu apertar 1. E quando eu apertar 2. Tá? Quando eu apertar 1. Eu venho aqui. 7 cuba ao string. Tiros. Eu coloco o chubinho. Que é o grupo que... O chubinho, né? E aqui, quando eu apertar 2. 7 cuba ao string. Coloco aqui em vermelho. Agora, vou fazer o teste. Não, não sei nada. Vou apertar 1. Aí, foi o chubinho. Eu vou apertar 2. Aí, foi o vermelho. Eu só programei de uma direção. Mas, tá vendo que a gente tá saindo já... De duas direções? É isso que eu vou ficar fazendo agora. Eu vou mostrar aqui... Cadê? Cadê? Não, esse aqui é o do chubinho. Aqui, eu vou mostrar só como ficou esse. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer aqui. Tiro vermelho. Aqui, ó. Aqui já foi. Aqui já foi. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aí, depois eu vou fazer aqui. E... Aqui, ó. Aí, vocês vão perguntar... Ah, é... Por que... É... Não seria mais fácil já preencher a parte sem preencher? Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Esse aqui, ele atirou pro lado esquerdo. Eu já vou colocar aqui, ó. Porque, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá atirando. Porque tanto que tá animando. Aí, eu coloco o chubinho dos dois lados. O vermelho, de um lado. Só que ele não tá atirando do outro, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Não pode colocar tudo já. Porque, cadê? Not Object. Eu quero que ele não subvermelho. Vem aqui. Apaga aqui. Eu vou colocar as direções que eu quero que ele atire. E colocar um sedento. Tá, ó. Tá aqui. Ó, tá vendo, ó. Tipo, ele... Jogar eleitoralmente nas direções que você quis. Deixa eu... Deixa eu colocar mais pra cá o personagem. Ó, tá vendo, ó. Ele não atira assim, ó. Eu quero que ele atira assim. Não assim. Aí, você não tira mais aleatório, entendeu? Você poderia fazer, tipo, ah, é... Eu vou criar um tiro. Que vai atirar em direções aleatórias. E atingir o inimigo. Vai dar muito dano. Porque não é uma garantia. Isso é interessante, mas... No Cuphead não tem isso. Pelo que eu saiba. Não sei. A DL-C9, né? Eu vi os novos tiros. O meu preferido foi o do raio, mas... É, o meu preferido foi o do raio. Aqui eu vou apagar, então. Vou apagar aqui. Vou fazer aqui, ó. Tem que fazer de novo. Launch Object. Se você achar que 3 já tá bom, então tá tudo bem. Você pode colocar só o 3. Nesse caso, eu vou colocar 5. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Então, eu vou colocar um aqui. E... Eu tenho que mudar a velocidade. Aí eu vou ver ali. Launch Object. Aqui. 70 de velocidade. Mutar agora. Tá, se não me engano, agora é... Já foi aqui. É aqui, né? Tá, deixa eu ver. Ah, foi certo, pessoal. Eu tenho que mudar a velocidade daquele. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. Aqui já tem com o chubinho. E você vai fazer isso aqui pra tudo o resto. Só que você vai mudar a direção, obviamente. Por exemplo, aqui você fez pra direita. Agora aqui você vai fazer pra esquerda. Aqui você vai fazer pra cima. Aí aqui você vai fazer pra diagonal. Pra outra diagonal. E assim por diante. É isso que você tem que fazer. No próximo vídeo eu já vou trazer essa parte pronta. Eu vou fazer em off, tá? Porque vai levar muito tempo, então, né? Porque a gente ainda vai fazer o tiro carregado. Que é uma coisa que eu acho que vocês querem também, né? Vamos ver se dá pra fazer aqui. Ou não. Vocês querem o tiro carregado? Ah, eu acho que dá tempo. Tem que fazer umas coisas ainda. Aí, nossa, eu fiz errado. Deixa eu deletar isso aí. Aqui, eu vou clonar daqui, ó. Clona. Eu vou colocar um aranjo aqui. Aqui eu não vou pôr efeito de, tipo, ah, ele vai ficando mais forte. Talvez eu bote depois, tá? Dano. O dano. O dano pode deixar... Eu vou colocar... Porque o que diferencia é o dano, tá? Onde tem esse aqui? 1200. É, é claro que tem 1200. Deixa eu baixar a vida dele. Vai colocar 120. E não é tudo isso, não. Tá bom. Eu vou colocar o seguinte. O dano, eu posso deixar vazio. Vazio. O dano desse tiro. Eu vou fazer o seguinte. Tá, ele é mais difícil porque ele tem que carregar. Então, tem um timer. Eu vou colocar uma variável no tiro. Colocar a variável e o tempo. Tá bom. Criar um grupo aqui, né? Aqui é o grupo tiro, né? Criar um novo grupo. Charge. É carregado, né? Eu acredito. Cadê? Aqui, ó. Charge. Tá bom. Eu vou no vermelho ou no chubinho? Eu vou aqui no chubinho. Aqui do normal. Eu vou copiar aqui de novo, ó. Tá normal 2. Eu vou fazer algo parecido com o do vermelho, só que diferente. Olha só. Tá tudo aqui, não tá? Eu só vou mudar o primeiro pra ensinar vocês. Aí o resto vocês fazem em casa. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. É, eu vou mostrar aqui tudo pronto já. Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu vou fazer. Os tiros aqui. Eu vou trocar o grupo de chubinho pra charge. E o que acontece? É... Ele vai lançar o tiro quando ele soltar a tecla. Então vamos aqui em replace. Esse é o diferencial do charge. Keyboard. Quando. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é quando eu tô segurando. Quando eu não estiver segurando. Eu vou criar o grupo. Cadê? Aqui, ó. Quando eu apertar 3. Eu vou aqui. Que é o grupo do charge. Usar o charge. Tá, ó. Vou clicar 3, ó. Se eu achar que vai acontecer. O que deve acontecer. É isso aí, ó. Viu o que vai acontecer? Vai ficar tirando o tempo todo. Por quê, ó. Cadê? Oh, caramba. Cadê? Esse aqui? Não. Esse aqui eu chubi, ó. Cadê o charge? Normal. Até não tá no grupo. Calma aí. Nossa. Esse aqui, né? Não tá no grupo. Oh, caramba. Deixa eu já agitar, né? Porque, nossa. É muito chato. Tem que arrumar tudo. Aqui, ó. Colocar dentro do tiro. Pronto. Porque quando eu soltar, ele já vai tá lançando. Não quero isso. Então, tem que fazer o seguinte. Eu tenho que ationar uma nova condição. Onde, cadê? Aqui, ó. O tiro. Alterar valores. Comparar valores. Aquela variável tempo que a gente criou por tiro. Seja maior que zero. Maior que zero, isso. Ele deve ser maior que zero. Aí, vou colocar aqui, ó. Launch object. Ele vai lançar o laranja. Eu vou colocar uma velocidade de... De... 80. Porque não é tão rápido, mas também não é... Não é tão... Não é tão lento. Não é, tipo, o perseguidor da vida, né? Porque o perseguidor é lento. Tá. Ou seja, o tempo tem que ser maior que zero. E como eu faço o tempo ser maior que zero? Simples. Eu vou vir... Eu vou criar aqui, ó. Cadê? Eu vou aqui embaixo, que é uma nova condição. Quando eu estiver segurando a tecla Z, que é o de tiro. E... Cadê? O grupo for charge. Ou seja, vai continuar o de charge. Eu venho aqui. Alterar valores. Adicionar. O tempo. Cadê o tempo? Ele vai adicionar o... O tempo. Eu vou colocar aqui, ó. A cada... Every... A cada um segundo. Se você quiser, tipo, ah, já porque eu tirou, aí pode ser um tempo menor. Fazer o seguinte também. A cada um segundo, tá. Colocar uma nova condição. Aqui. Alterar valores. Comparar valores. Quando o tempo for menor ou igual a 10. Ou seja, quando o tempo for menor ou igual a 10. Ou seja, se ele for 0, 1, 2, qualquer número que seja 10 ou menos, ele vai adicionar. E também. Alterar valores. Adicionar. 10 de dano. E por que eu vou colocar isso aqui? Porque se ele não tiver esse limite, o dano dele vai aumentar sem parar. Eu não quero isso. O tempo tudo bem adicionar. O tempo, ele é um limitador pro dano do charge. E ele é algo que... Irão limitador pra não ficar atinando o tempo todo também. Então, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Vamos ver. Eu apertei. Aí eu soltei. Ó, tá vendo? Ele tá atinando tudo de novo. Por quê? Porque eu não fiz ele voltar ao normal. Eu sabia disso. Eu tava só esperando. Aqui, ó. Se você estiver perguntando, ó. O tempo, quando for maior que 0. Eu tenho que fazer o tempo resetar. Então, quando eu soltar a tecla, alterar valores, 7. O tempo será igual a 0. Então, eu venho aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Soltei. Aí. Agora eu vou matar ele. Tem que esperar, esperar. Matou? Nossa, eu achei que ia matar. Espera aí. Tem quanto de vida? Tá, tá. Tá, aperto. Deixa eu ver aqui. Ele adiciona quanto? 10. 10, 10. Tá bom. Porque eu tiro o dele bem fraquinho no começo. Então, se você quiser, por exemplo. Ah, é... Por exemplo, quando for menor ou igual a 5. E eu posso colocar o dia curto com o tempo, por exemplo. Eu venho aqui, alterar valores, comparar valores. Quando o tempo for 1. Eu venho aqui, eu vou tirar esse aqui do dano, ó. Cadê? Delete. Deleteadão. Aqui eu vou colocar 0. Tem o primeiro tempo aqui, ó. Aí vem aqui, cadê? Tem que... É, tem que fazer. Assim é melhor, porque... Ou não, né? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas lembra que quando o tempo for 0, vocês também tem que resetar o dano. Porque o dano vai ser resetado se vocês não colocar aqui pra resetar. Vocês podem pôr aqui. Ou se não quiser fazer do jeito que eu tô fazendo, vocês podem pôr aqui também. Não, aqui não. No lugar que vocês fizeram aqui, ó. Colocar aqui, você tá dando pra 0 também. Eu vou colocar aqui pra não ter nenhum bug, né? Vai que tem algum bug. Aí o dano fica 0 também. Porque se não resetar o dano, vai ficar com o dano alto também. Tá bom? Dano pra 0. Aí, por exemplo, quando o tempo for 1. Aí, quando o tempo for 2, 3, 4, 5. Então, aqui, quando for 5. Quando for 4. Quando for 3. Quando for 2. Tá, aqui, quando for 0, o dano é 0. Quando for 1, o dano vai ser 5. Quando for 2, o dano vai ser 25. Quando for 3, o dano vai ser 60. Quando for 4, o dano vai ser 150. E quando for 5, o dano vai ser 250. Eu tô fazendo do jeito que eu... Não igual o jogo aqui, tá? Aqui, só pra mostrar pra vocês que tá pra fazer esse jeito também. Vocês não precisam fazer isso. Tá, acho que vai se tá dando tiro. Tá, tá dando. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai matar agora. Matou. 2. Ah, não, tá matando. Que estranho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tiro normal. Matou. Ela tá matando porque eu não sei. Peraí, talvez eu possa ver aqui. Cadê? Vamos ver aqui se o dano dele tá... Tá citando. Aqui, George. Alterar valores. Tá, porque... Ah, tá. Acho que já entendi. Porque o que acontece? Eu exerto antes de ele colidir. Então, aqui, ó. Vocês podem excluir isso aqui. Isso aqui pode excluir. Cadê? Excluir esse aqui do dano também, ó. Entendi. O dano... Quando ele chega... O que acontece? Quando eu solto, o dano dele volta a ser zero. Ou seja, não tem tempo de colidir no inimigo. Então, tem que fazer o seguinte. Quando eu tiro o George... Só o George, tá? Os outros não precisam. Por enquanto, eu não sei se eu vou precisar no futuro. Colidir com o inimigo. Vem aqui, alterar valores. Ele vai destruir, né? Colocar aqui. Adicionar uma nova função. A cada um segundo. Não, não é aqui, caramba. Epa. Aqui era pra deletar. Deletar. Alterar valores. Sete e zero. Tá, vou ver agora. Deixa eu ver aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Tá, é pra matar agora. Vamos ver. Não matou. Ou é? Deixa eu ver se ele vai matar em algum momento. Vai, eu dou mais um tiro. Se não matar, eu vou ver o que aconteceu. Ah, esse foi o tiro normal. Deixa eu ver aqui o... Cadê? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não é o tiro normal. Cadê? Não, não é tiro com preg. Show inimigo não. Não, não. Active port. O tiro vermelho mata. Deixa eu ver. Eu nem testei, né? Tá, o tiro vermelho não dá dead não. O vermelho mata. Tá, provavelmente é porque o laranja não tem valor fixo. Vou colocar 10. Eu vou tirar esse banco de resetar o dano pra ver se muda alguma coisa. Duvido que muda, mas... Vamos ver. Ué. Que estranho. Ah, isso realmente é estranho. Ele não tá matando, mas ele de fato carrega, tá? Porque eu tô vendo que a variável dele tá mudando, só que por algum motivo ele não chega lá. Deixa eu ver aqui. Epa. Bom, isso vai matar. Matou. Por quê? Tá, eu acho que eu sei por quê. Por causa da variável... Da variável dele. Em vez de setar, eu vou colocar adicionar, então. Por exemplo, aqui, ó. Tira valores. Adicionar 5. Adicionar 5. Adicionar 5. Adicionar 5. Não, nesse caso eu posso pôr aqui. Pronto. Eu não preciso disso aqui, não. Beleza? Esse jeito funciona, só que ele não tá destruindo. Porque eu não sei, mas o valor dele muda, sim. Deixa eu ver se tá mudando aqui também o valor. Ué, ah tá, o tempo. O tempo também não tá aumentando. Eu apaguei. Eu apaguei qual? Ah tá. Tá, foi isso. Eu tinha apagado aqui. Era só pra colocar por cima. Agora deve. Vamos ver. Ah, eu vou pro 3. Solta. Solta. Eu acho que o próximo mata, hein. Não tá matando. Que estranho. Tentar fazer mais uma vez. Olha, eu não sei qual é o bug aqui. No próximo vídeo eu vou ver o que eu... Se eu acho o bug aqui, tá? Como consertar. Porque eu não tô entendendo. Ele tá meio de boa, mas depois para. Aí eu vejo melhor, tá? No caso do Church. Mas aqui se vocês forem ver, o tiro normal ou o tiro vermelho, ele mata. Aqui o vermelho ele tá matando. Eu acho que se eu tiver mais de perto, ele mata mais rápido. Porque a proposta do que eu tiro é essa. Deixa eu ver se vai se levantar. Ah, deve ser. Tá, gente. É isso. Esse foi o vídeo por hoje. Espero que tenham gostado. Vai voltar mais com o vídeo do Cuphead. Vai ter outros vídeos aí que estão vindo. Diferente. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Falou!